mas nós sentimos que precisamos passar esse conhecimento para vocês para saber o que nos espera pela frente a propósito eu quero dizer para vocês e eu sei também que há muitos irmãos de diferentes igrejas evangélicas nossos queridos irmãos em Cristo que nos ouvem nós na vida da igreja nós temos a nossa teologia todas as igrejas tem uma teologia segue uma linha teológica nós não somos diferentes nós temos a nossa linha teológica e nós temos a convicção do que Deus nos deu nós temos uma visão a visão do reino a visão do galardão a visão da disciplina a questão das dispensações mas nós respeitamos as opiniões dos diferentes mestres cristãos que também ensinam sobre a escatologia sobre a vinda do Senhor não estamos aqui para discutir doutrinas não discutir doutrinas não leva a lugar nenhum o que nós queremos é que temos pelo menos uma coisa comum é que cremos todos que o Senhor vai voltar e o principal de tudo se é se é por exemplo existe a linha da vinda de Cristo pré-tribulação e existe a linha pós-tribulação e essas duas linhas entram bastante em conflito em contendas e qual é a nossa linha? nós não somos nem pré nem pós nós somos os dois nós queremos nos dois nós queremos que uma parte dos crentes será arrebatada antes da grande tribulação e a outra depois da grande tribulação e nós temos base sólida na Bíblia para isso nós temos muitos irmãos que também estão interessados em escatologia que assistem nossos vídeos e eu leio seus comentários eu creio que nem assistiram direito nem seguiram os versículos e já vêm e contestam e criticam queridos irmãos nós não estamos aqui para discutir doutrinas não estamos aqui para discutir doutrinas nós temos convicção daquilo que cremos nós temos fundamentação sólida para crer que os vencedores os que amadurecerem antes serão arrebatados antes da grande tribulação e o restante terá de passar pela grande tribulação e será arrebatado só depois no soar da última trombeta nós não temos tempo se tivesse tempo a gente gastaria reuniões e reuniões para mostrar a vinda secreta de Cristo para os vencedores e a vinda pública de Cristo para aqueles que ficarem na grande tribulação isso aqui a gente estudará se houver oportunidade mas não estamos aqui para porque hoje sabe irmãos eu vou dizer para vocês nosso encargo meu do Pedro do Miguel do André nosso encargo não é apresentar curiosidades escatológicas apresentar só fatos só objetivos coisas assim não e também pontos de conflito nós não queremos enfatizar nada disso apesar de nós termos nossa crença nossa convicção o que nós queremos é amar-nos uns aos outros amar os irmãos amar a igreja o mais importante de tudo é nos preparar tá é nos preparar o importante que quando venha o Senhor nós possamos ser julgado uma coisa certa todos vamos ser julgados não é assim que quando vier Jesus todo mundo vai receber o galardão não leiam os versículos haverá o julgamento se todo mundo vai receber o galardão para que tem julgamento a Bíblia fala em 2 Coríntios 5 que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo esses todos são os crentes porque o juízo começa na casa de Deus os incrédulos só serão julgados depois do milênio no grande trono branco para ver se os seus nomes estão escritos no livro da vida como nós vimos ontem à noite mas nós os crentes seremos julgados nas nuvens no tribunal de Cristo antes de Cristo descer com os vencedores para a batalha de Armagedon então queridos irmãos eu quero deixar isso bem claro não estamos aqui para enfatizar doutrinas escatológicas essa linha aquela linha o nosso objetivo é apresentar os fatos de acordo com a nossa linha teológica tá e nós respeitamos outros pontos de vista mas essa é a nossa linha essa é a nossa reunião essa é a nossa conferência e nós queremos apresentar a linha teológica entre aspas que Deus nos deu eu posso afirmar eu posso afirmar e assegurar a vocês queridos irmãos queridos irmãs da vida e da igreja essa linha que o Senhor nos mostrou é a linha mais completa mais segura e claro tem itens que ninguém consegue definir como o dia certo qual é a data da vinda do Senhor ninguém consegue e tem certos pontos duvidosos então nós não vamos enfatizar isso mas vamos enfatizar todas as coisas para as quais nós temos versículos e a base bíblica para isso tá bom irmãos então fiquem tranquilos o que nós apresentamos para vocês é o que há de melhor ao longo das eras da história da igreja é o supra sumo dos ensinamentos que há no meio cristão então vamos desfrutar bom aqui fala assim no que diz respeito no versículo 1 a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele essa reunião com Ele onde é? essa reunião com Ele é nos Ares tá quando soar a última trombeta depois da grande tribulação todos nós vamos nos reunir com Ele ali nós vos pedimos bom essa palavra vinda no grego é parousia parousia se escreve parousia inclusive tá no nosso dicionário em português existem três versões de grafia parousia parousia ou parousia mas a forma preferencial é parousia que vem diretamente do grego e está no nosso dicionário essa palavra nós já explicamos antes significa presença presença do Senhor por que presença? porque quando houver o arrebatamento conforme nós cremos dos vencedores antes da grande tribulação nós seremos arrebatados a Bíblia diz ao trono de Deus ao terceiro céu e nós estaremos com Cristo durante três anos e meio na descida aos ares e teremos a presença do Senhor por isso que chama parousia eu tenho que tomar cuidado com o tempo porque se eu não tomar cuidado eu me empolgo e irmão nós vamos sair daqui só meia noite viu? só meia noite tá? então eu preciso controlar o tempo porque eu amo falar da volta do Senhor então a parousia do Senhor vamos ler alguns versículos irmãos vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 19 o Miguel apontou para nós quando ele compartilhou anteontem anteontem que todo final de capítulo de 1 Tessalonicenses fala da vinda do Senhor interessante todos cinco capítulos mas o termo parousia é usado no final do capítulo 2 capítulo 3 capítulo 4 e capítulo 5 então vamos ler essas quatro ocorrências dessa palavra parousia no final do capítulo 1 também fala da vinda do Senhor mas não fala do termo parousia então vamos lá 1 Tessalonicenses 2 19 pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda parousia não sois vós capítulo 3 versículo 13 parousia a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai na vinda parousia de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos capítulo 4 versículo 15 versículo 13 ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto nós os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor parousia de modo algum precederemos os que dormem capítulo 5 versículo 23 o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito alma e corpo sejam conservados íntegros irrepreensíveis na vinda na parousia de nosso Senhor Jesus Cristo vamos ler também Mateus capítulo 24 Mateus 24 é o capítulo que fala da vinda do Senhor Mateus 24 versículos 1, 2 e 3 tendo Jesus saído do templo e ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo ele porém lhe disse estão vendo tudo isso em verdade em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram dizem-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda para o zia e da consumação do século eu só vou poder ler não vou poder descrever nada senão realmente não vai ter tempo isso aqui só para mostrar a ocorrência dessa palavra então aqui eu vou falar o seguinte irmãos a parousia do Senhor é um processo que dura três anos e meio são sete eventos que compõem a parousia do Senhor primeiro evento eu só vou agora enumerar os eventos primeiro evento o arrebatamento dos vencedores representados pelo filho varão e as primícias segundo evento a grande tribulação que dura aproximadamente três anos e meio terceiro grande evento terceiro grande evento Cristo desce aos ares até a nuvem quarto grande evento o arrebatamento da maioria dos crentes aos ares para as nuvens já no final da grande tribulação quinto evento o tribunal de Cristo na nuvem nas nuvens sexto evento as bodas do cordeiro o casamento de Cristo e a sua igreja nas nuvens e sétimo evento o término da parousia a descida de Cristo das nuvens para a terra então esses são os sete grandes eventos então vamos lá o arrebatamento dos vencedores data indeterminada ninguém sabe quando vai acontecer isso por isso que ele fala que vem como ladrão na noite tá e fala para vigiar porque se todo mundo soubesse ninguém precisava vigiar então os vencedores são arrebatados até o trono até o terceiro céu daí uma vez que arrebatados é a única oportunidade que nós teremos de visitar onde Deus mora o trono de Deus a partir daí já começa a descida aos ares essa descida dura três anos e meio é essa descida que se chama a parousia do Senhor porque os crentes vencedores arrebatados terão a presença do Senhor nesses três anos e meio daí desce até os ares e daí quando desce aos ares de maneira visível quando chega até a nuvem ele aparecerá de maneira visível tá durante os três anos e meio que ele está descendo está invisível mas quando chegar até as nuvens todo mundo verá sobre a nuvem daí vai tocar a sétima trombeta e os mortos crentes mortos vão ressuscitar e os vivos vão segui-los vão ser todos arrebatados até a nuvem até o tribunal de Cristo daí vamos ser julgados no tribunal de Cristo daí depois do julgamento separando os vencedores daqueles que terão de ser disciplinados os que serão disciplinados serão lançados nas trevas onde achou o ranger de dentes para amadurecerem para poderem entrar na nova Jerusalém isso vai durar mil anos e os vencedores então se casarão com Cristo como a noiva de Cristo daí Cristo vai descer da nuvem e vai vir para a terra agora nós vamos ler os versículos tá irmãos por isso que eu falei que temos muitos versículos para ler nós vamos é importante nós sabermos esses eventos da parousia então primeiro primeiro evento o arrebatamento dos vencedores vamos lá então ler Apocalipse capítulo 12 versículo 5 a 6 eu ressalto irmão não vou poder explicar muito porque muito já foi explicado nas semanas anteriores em todos esses sábados e domingos tá eu vou só ler para nós podermos nos localizar os vencedores representados por duas categorias de símbolos de pessoas que são o filho varão e as primícias então prestemos muita atenção no que nós vamos ler porque cada versículo que nós vamos ler tem detalhes então capítulo 12 versículo 5 de Apocalipse nasceu-lhe pois um filho varão que há de reger todas as nações com certo de ferro por isso que nós falamos que eles são os vencedores porque eles vão reinar com Cristo os mil anos e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono tá vendo o destino é o trono a mulher que é a igreja ficou a mulher porém fugiu para o deserto só uma parte da mulher foi arrebatada o filho varão que são os vencedores mas a mulher ficou onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias então esse é o filho varão as primícias vamos ler Apocalipse 14 versículos 1 e 4 olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai o 144 mil aqui é simbólico mostra um número completo 12 vezes 12 vezes mil versículo 4 são estes os que não se macularam com mulheres porque são castos são eles que não se contaminaram com o mundo esse é o significado são eles os seguidores do cordeiro por onde quer que vá são aqueles que estão engajados comprometidos e focados e seguem o Senhor se entregaram totalmente ao Senhor são os que foram redimidos aí está comprados aí essa palavra denota arrebatamento dentre os homens quem são eles? primícias para Deus e para o cordeiro aqui eu preciso explicar primícias é diferente da grande colheita primícias são os que são colhidos antes é uma minoria o restante dos cristãos vão passar pela grande tribulação para amadurecer e no final da grande tribulação virá Cristo com a foice para colher o restante que não estava maduro antes estes que são as primícias são os que amadureceram antes da grande tribulação por isso irmãos o tempo está correndo nós precisamos amadurecer tá então vamos ler agora Mateus 24 Mateus 24 estou aqui apresentando para vocês todas as peças do quebra-cabeça tá versículo 36 até 42 mas respeito daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos dos céus nem o filho senão o pai pois assim como foi no dia de Noé também será a vinda do filho do homem se fosse esse dia é o dia do arrebatamento secreto antes da grande tribulação porque ninguém sabe muitos dizem não o arrebatamento é só depois da grande tribulação aquele dia todo mundo vai saber quando o anticristo aparecer você pode contar no relógio no calendário três anos e meio então quando fala naquele dia ninguém sabe é o arrebatamento secreto pois assim como foi nos dias de Noé também será vinda do filho do homem porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam é o que está acontecendo hoje casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem então vem aqui então dois estarão no campo um será tomado e deixado o outro duas estarão trabalhando no moinho uma será tomada e deixada a outra nós cremos que esses dois e essas duas todos são cristãos são crentes tem aquele que fala não, não, não um é cristão outro é incrédulo se fosse assim então Jesus não precisaria falar o 42 o 42 fala o que? portanto vigiai o incrédulo não vigia essa palavra foi falada para os discípulos então Jesus estava falando para os crentes vocês crentes tem que vigiar não pense que sendo crente está tudo garantido vocês podem ser crentes cristãos mas um será tomado e deixado o outro você tem que vigiar portanto vigiai porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor é tudo que eu posso falar aqui então vamos ler Apocalipse 3.10 agora Apocalipse 3.10 por quanto guardaste a palavra da minha perseverança também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra essa hora da provação nós cremos que é a grande tribulação por isso que hoje nós precisamos guardar a palavra olha só não é palavra qualquer é a palavra da minha perseverança por isso que Jesus falou aquele que perseverar até o fim esse será salvo por isso que nós estamos falando daquele tripé fé amor e esperança louvado ser o Senhor então esse é o início da parousia do Senhor o segundo evento da parousia do Senhor é a grande tribulação então só vou ler dois versículos não posso ler outros versículos não se eu ler são mais de 20 minutos de leitura não posso ler tá Senhor me salve da tentação de ler vamos ler Mateus capítulo 24 versículo 15 quando pois virdes o abominável da desolação vai ter um evento o dia em que vai aparecer o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo quem lê entenda esse é no tempo do fim já nos últimos três anos e meio daí versículo agora vamos ler o versículo 21 porque nesse tempo haverá grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido e nem haverá jamais agora os próximos versículos só vou dar para vocês vocês leiam depois em casa vocês já estão em casa né já estão em casa tá quer dizer assim de ficar falando certos certos slogans né que está acostumado vocês vão ler depois quando tiverem tempo apocalipse 9 versículos 1 a 21 descreve o miolo da grande tribulação é bom ler é bom ler pra você dizer assim ó Deus me livre de estar aqui naqueles dias capítulo 11 versículo 14 e capítulo 16 versículos 1 a 21 tá hein